Produção DJ Alex Macedo Ah meu amor, quando a gente acabou Eu sofri, eu chorei, eu passei tanta dor Foi tão ruim que eu não pude estar Com você meu amor, não poder te abraçar Eu cante bem, é você meu amor Eu te dou minha vida, fica por favor És feita pra mim, não pode me deixar A luz da minha vida não pode apagar Olha pra mim, diz meu amor Se também não sofreu quando a gente acabou Naquela noite, quando eu te liguei Eu senti na tua voz um vibrato de luz Foi tão ruim, eu também chorei Quando a gente se deixou Olha pra mim e me diz amor Que não vai mais terminar Foi tão ruim, eu também chorei Quando a gente se deixou Olha pra mim e me diz amor Que não vai mais terminar Ah meu amor, quando a gente acabou Eu sofri, eu sofri, eu chorei, eu passei tanta dor Foi tão ruim, eu não pude estar Com você meu amor, não poder te abraçar Meu grande bem, é você meu amor Eu te dou minha vida, fica por favor És feita pra mim, não pode me deixar A luz da minha vida não pode apagar Olha pra mim e me diz meu amor Você também não sofreu Você também não sofreu quando a gente acabou Naquela noite, quando eu te liguei Eu senti na tua voz um vibrato de luz Foi tão ruim, eu também chorei Quando a gente se deixou Olha pra mim e me diz amor Que não vai mais terminar Foi tão ruim, eu também chorei Quando a gente se deixou Olha pra mim e me diz amor Que não vai mais terminar Nunca mais te lutar Nunca mais te lutar Nunca mais te lutar